Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nobre conselheiro César Miola, que depois vinha lá do Rio Grande do Sul, essa pessoa maravilhosa, conhecida de todos os tribunais de contas do Brasil. César Miola, eu acho que dispensa, vocês não conhecem, mas nos tribunais de contas dispensa apresentações, porque é uma pessoa ligada à educação, uma pessoa que está sempre ligada ao controle dos tribunais. César Miola, seja bem-vindo ao Estado do Acre, leve o meu abraço ao presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul por me liberar para você vir aqui fazer essa palestra para os acrianos. E, melhor ainda, tudo 0800. Então, nós agradecemos ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, parceiro, nessa caminhada, e leve o meu abraço, o abraço dos acrianos, do Tribunal de Contas ao presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. dos agradecimentos ao nosso Tribunal de Rio Grande do Sul, que foi um tribunal que estendeu a mão na criação do Tribunal de Contas do Acre. Na criação do Tribunal de Contas do Acre, foi o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul que mandou seus técnicos para cá para ajudar ainda na criação disso há 30 anos atrás. Então, nós temos uma ligação muito boa com o Rio Grande do Sul, desde o Plácio de Castro, né? Vocês sabem disso, dessa história aí, vamos deixar para lá. De mais, agradecer também a nossa diretora da Escola de Contas, o conselheiro Analu Maria, por esse evento coordenado pela Escola de Contas, o conselheiro Analu Maria, meus agradecimentos também pela sua participação e pelo seu trabalho na Escola de Contas. Aos servidores da educação, aos técnicos, secretários de educação aqui presentes, ao deputado estadual da Assembleia Legislativa, seja bem-vindo também. E, no mais, eu acho que nós vamos sair daqui com mais um conhecimento sobre educação, sobre o Plano Nacional de Educação, sobre esse relacionamento que deve ter a educação, os gestores com a sociedade, para que a gente tenha mais esse diálogo de educação e que a gente chegue e aponta no aluno a qualidade ideal para que nós tenhamos uma educação mais evoluída, uma educação de primeira qualidade, para que o aluno saia com os conhecimentos que lhe deva sair. Então, vamos dar início à nossa palestra pelo conselheiro Miola, após os seus agradecimentos. Meu muito obrigado, Miola, seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Pedimos que o presidente retome o seu lugar. Agradecemos a presença do presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Rogério Pontes. O conselheiro César Miola nasceu em São João da Urtiga, Rio Grande do Sul, graduou-se em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e concluiu pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Passo Fundo, a UPF, A mesma instituição de ensino também obteve a licenciatura em disciplinas de formação do currículo de segundo grau, é também especialista em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo pela Universidade, 9 de julho, a Uninove. Na atividade profissional entre 1982 e 1992, desempenhou as funções de assessor secretário e procurador de municípios gaúchos, bem como atuou na advocacia privada e na docência no ensino médio. No ano de 1992, ingressou por concurso público no cargo de Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1998, também por concurso, foi investido no cargo de Adjunto de Procurador do Ministério Público de Contas. Ascendeu ao cargo de Procurador em 2000, tendo exercido a função de Procurador-Geral até abril de 2008. No bienio 2003-2004, presidiu a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a APCOM, entidade que integra e representa os membros dos Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas do país. A contar de abril de 2008, passou a ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul na vaga reservada ao representante do órgão ministerial no colegiado, sendo eleito nos anos seguintes para a presidência da 2ª Câmara, vice-presidência e presidência da instituição, de julho de 2011 a dezembro de 2015. No bienio 2016-2017, foi ouvidor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, é atual, segundo vice-presidente da Casa. Nos anos de 2012 a 2015, integrou o Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom. No período de 2014 a 2017, atuou como vice-presidente do Instituto Rui Barbosa Irbi. Atualmente, também preside o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Ao longo de sua carreira, publicou várias monografias e artigos e tem participado como palestrante e conferencista em eventos de âmbito regional e nacional. Agora sim, passamos a palavra ao nosso palestrante César Miola. Muito bom dia. Minha saudação inicial aos que, com tanta atenção e carinho, me acolhem aqui no Estado do Acre. Faço essa homenagem ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Cristóvão Messias, e a minha cara, direta colega, conselheira Nalu Gouveia, que é também a diretora da Escola de Contas do TCE do Acre. Saúdo também o senhor secretário de Educação do Estado, ilustre parlamentar da Comissão de Educação, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Quero lhes dizer que as vossas presenças são muito honrosas para mim e indicativa da relevância que atribuem não ao palestrante e à sua fala, mas ao tema que hoje aqui nos une. Minha saudação às colegas e aos colegas, agentes públicos que aqui estão, estudantes, senhoras e senhores. Eu disse colegas porque, de alguma maneira, eu sou colega, se não de todos, da maioria das pessoas que estão aqui, porque já fui servidor municipal durante muitos anos, secretário da Educação e Interino, já fui professor, já fui do quadro técnico do meu Tribunal de Contas, membro do Ministério Público, hoje sou conselheiro da instituição, exerci a docência. Enfim, temos muitos pontos em comuns, nós, eu e vocês. E, dizendo isso, quero reafirmar que a minha presença aqui hoje é fruto de um objetivo que vem unindo os Tribunais de Contas brasileiros em relação ao propósito de, conforme diz o título dessa exposição que está na tela, darmos concretude ao direito fundamental à educação. E dar concretude a esse direito na perspectiva de uma ação integrada, articulada e solidária de todos os atores, sejam eles institucionais, dos poderes públicos, de todos os entes da federação, da família e da sociedade, porque, ainda que desnecessário fosse dizer, a Lei Maior da República, a Constituição, prevê que essa materialização há de ser fruto desse esforço conjugado e comum. Quero também, como muitas vezes falo no início das minhas intervenções, apresentar uma espécie de habeas corpus preventivo, eu que sou da área do direito, pedindo que as autoridades educacionais que aqui estão presentes sejam tolerantes comigo, porque eu não sou alguém conversado nessa temática. Sou alguém que se interessa, que já estudou um pouco a respeito, mas que, evidentemente, não tenho autoridade intelectual para aprofundar questões que até atrevidamente eu coloco em algumas das minhas manifestações, mas à guisa de preocupação, de suscitar o debate, enfim, de problematizar no ambiente do regime democrático, que é, por excelência, aquele da possibilidade de se expor às ideias, sobre elas dialogar, eventualmente divergir, sempre no contexto do respeito, da perspectiva da construção das melhores soluções. Portanto, vamos navegar aqui, durante esta fala, sobre vários temas, muito claro com o olhar do controle externo, quando eu falo controle externo, sobretudo o olhar dos tribunais de contas do Brasil em relação a essa matéria e do próprio Tribunal de Contas deste Estado, que está profundamente engajado nesse compromisso político e institucional. Conselheiro, presidente Cristóvão Messias lembrou bem dos laços antigos que unem o garrão do Rio Grande, do Brasil, que é o Rio Grande, com o Estado do Acre. Mais remotamente, por Plácido de Castro e toda a história que aqui vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas também pelo passado mais recente, onde a instituição que integro se aliou ao então jovem Tribunal de Contas do Estado do Acre, recém-criado, colaborando, ajudando, e a minha presença que hoje faz parte dessa ideia de cooperação, de articulação, de solidariedade entre os, hoje, 33 Tribunais de Contas do Brasil. Eu quero dizer para vocês que a troca das telas aqui vai ter a parceria do Alex. Então, nós vamos fazer uma palestra a quatro mãos aqui, eu e o Alex. Então, vamos nos comunicar ao longo da fala. Eu que não sou tão, assim, íntimo dos recursos tecnológicos, vou contar com a ajuda dele. Vocês estão vendo uma imagem aí e certamente já identificaram que esse personagem não sou eu, não é? Tenho muitas diferenças com essa criança que está ali provavelmente desenvolvendo uma atividade escolar à luz de uma lamparina, de uma vela. Quando eu falo sobre isso, eu digo, não sou eu, mas poderia ser eu. Porque na minha infância, nas minhas primeiras letras, ainda junto com a minha mãe, que era uma pessoa pouco escolarizada, ou quase nada, mas que tinha se interessado muito pelo tema da educação, nesse momento era assim que eu dialogava com o processo de aprendizagem e foi assim que eu vi a maior parte dos meus numerosos irmãos obterem as primeiras informações, os primeiros conhecimentos, serem alfabetizados. E se eu estou aqui hoje falando com vocês, no, para mim, distante, do ponto de vista territorial, Estado do Acre, é porque, lembrando de Carlos Drummond de Andrade, havia uma escola no meu caminho, no meu caminho havia uma escola. e havia, fundamentalmente, uma escola pública, com todas as dificuldades, com todas as limitações dessa escola pública, mas foi ela que ajudou a abrir as portas e não fosse ela, não teria sido assim. Lá no Rio Grande do Sul, durante o governo Leonel Brizola, foram construídas cerca de 5 mil pequenas e grandes unidades de ensino. O Estado Gaúcho foi cortado por prédios escolares, muitos deles pequenos, de uma única sala, onde estudavam, meu caro secretário, classes multisseriadas. Eu comecei também estudando assim, para quem não sabe, houve um tempo, talvez ainda haja em alguns rincões, em que nós tínhamos a fila do primeiro livro, como se dizia, do segundo livro, do terceiro livro, do quarto livro. E lá Leonel Brizola construiu então essas milhares de escolas que acabaram batizadas de brisoletas. E foi numa dessas brisoletas que eu também estudei e que depois caiu vítima de um vendaval e que abalou a nossa pequena comunidade porque os pais se perguntavam e para onde vão essas crianças agora? Porque não havia mais um prédio escolar. Pois então, é dentro dessa ideia, desse propósito de valorizar a escola pública, sobretudo ela, mas no contexto da regulação constitucional e legal para a matéria, ou seja, sabendo que o sistema funciona com várias iniciativas, é que venho aqui conversar um pouco e começo essa nossa conversa lembrando da matriz de toda e qualquer política pública que é a Constituição a qual completou 30 anos no ano passado. E eu gosto muito de mencionar os objetivos fundamentais da República que estão lá no artigo 3º, na parte preambular da nossa Constituição, porque isto aqui não é para ser lido como retórica, como algo assim apenas conceitual, isto aqui é norma e como norma deve ser concretizada. E lá no inciso 4, eu ressalto sempre que um dos objetivos fundamentais da República é promover o bem de todos. e seguramente não há política pública mais vocacionada, mais apta a ajudar a promover o bem de todos que a educação, porque ela é emancipadora. Sem educação, nós não vamos concretizar o bem de todos, que é um objetivo fundamental da República. Digo que demoramos a chegar até aqui fazendo uma brevíssima digressão histórica com as garantias que a Constituição trouxe, com esses objetivos fundamentais postos no artigo 3º, para dizer que a nossa experiência histórica nos ajuda a entender porque essa massa extraordinária que ainda temos hoje, por exemplo, no Brasil, de analfabetos e de analfabetos funcionais, cujos números depois até menciono rapidamente. Esses dados que estão na tela não são meus, são do livro História da Riqueza do Brasil, do professor, do jornalista Jorge Caldeira. É uma leitura que eu recomendo porque ajuda a entender muito do Brasil e vou lhes dizer mais. A mim despertou para aspectos que as minhas poucas aulas de história durante o ensino fundamental e o ensino médio não haviam evidenciado. E ali tem alguns dados interessantes. a primeira gráfica só foi autorizada a funcionar no Brasil em 1808, justamente quando veio para cá a coroa portuguesa, Dom João VI e todo o seu secto, como sabemos. Enquanto em 1536 era criada a primeira universidade no Brasil, a primeira universidade na América, perdão, a primeira universidade brasileira só veio a ser instituída no início do século XX. Havia cursos superiores no Brasil Império, nós sabemos disso, inclusive os pioneiros cursos de direito, mas uma instituição universitária já é herança, acreditem, do século XX no Brasil. Isso tudo ajuda a gente entender esse estado de coisas, inclusive em certa medida inconstitucional, que vivemos. A mesma constituição, estamos nos entendendo bem, não é, Alex? está funcionando bem a nossa parceria. Nós temos aqui uns códigos que treinamos antes de começar a nossa palestra. Isso que nós nos conhecemos hoje. O artigo 208 da Constituição, não se preocupe que eu não vou fazer uma leitura do texto constitucional aqui, não. Mas por várias razões, pela minha formação jurídica, por atuar num órgão de controle e por entender que é, sim, a Constituição, a Lei Fundamental da República, quando eu estudava Educação Moral e Cívica, muitos de nós aqui estudamos Educação Moral e Cívica e o SPB, Organização Social e Política Brasileira, lá se dizia assim, a minha professora na sétima série dizia, o que é a Constituição? E nós repetíamos assim meio de forma autômata, é a lei mais importante do país. A gente não sabia bem o que era a Constituição, a lei sabia muito pouco. mas que continua sendo verdadeira. É assim, é o pilar fundante da democracia e da República. Então, por isso que é importante nós nos reportarmos à Constituição. Interpretá-la de maneira sistemática, harmônica, não em tiras. Porque, às vezes, a gente retalha a Constituição e pega o pedaço que convém e esquece aquele que não convém. É muito comum na interpretação, seja do jurista, seja do administrador, seja do parlamentar. E a Constituição diz no artigo 208, exatamente, tem ali uma espécie de código de garantia da política pública da educação. Obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Obrigatória e gratuita. Portanto, não há o que debater. Deve ser oferecida, até porque, lá no parágrafo 1º do 208, está dito que o acesso a esse ensino obrigatório é direito público subjetivo. É preciso que o poder público o assegure. Vamos falar mais depois sobre isso. E diz ao parágrafo 2º que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, e depois eu quero fazer uma brevíssima reflexão invocando alguns desses dispositivos acerca desse tema da chamada educação em casa, do ensino em casa, do home schooling, à luz desses dispositivos da Constituição brasileira. E diz que o não oferecimento desse ensino obrigatório pelo poder público importa a responsabilidade da autoridade competente. Isto aqui não é vazio. Significa dizer que pode incidir em ato de improbidade administrativa aquela autoridade pública que deixa, por exemplo, de oferecer vaga na pré-escola, cuja obrigatoriedade vem assegurada pela emenda 59 e ratificada, se essa palavra é correta, precisamente do ponto de vista técnico, não é, mas que vem novamente inserida no plano nacional de educação. Sobre o artigo 211, o título que eu coloquei ali é a educação e o pacto federativo. Meu caro secretário, ilustre deputado, eu comecei a trabalhar no serviço público com 17 anos. Fui ser assessor de gabinete do prefeito do município lá do norte do estado. Era aluno recém-ingressante na faculdade de direito da Universidade de Passo Fundo e as primeiras peças que eu produzi como assistente do gabinete, os primeiros documentos, sabe quais eram, meus caros conselheiros Cristóvão e Inalú? Eram ofícios bradando, mobilizando a associação regional de prefeitos em prol da reforma do pacto federativo. Então, eu ouço, eu pelo menos, ouço falar em reforma do pacto federativo há 37, 38 anos. Pacto federativo acordo que vem amarrado na Constituição e que agora se diz necessário revisar e, de fato, há necessidade, sobretudo no caso dos municípios, pelo crescente aumento dos encargos e pela insuficiência dos recursos para financiá-los. Mas pacto federativo, a gente não precisa criar comissões, a gente precisa concretizar pacto federativo. E concretizar pacto federativo é também cumprir a Constituição. E a Constituição diz que a organização dos sistemas de ensino dá-se-á em regime de colaboração. E que a união, diz o parágrafo primeiro do artigo 211, tem um papel redistributivo e supletivo implicando esses conceitos, assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, não obstante, a Constituição diga e diz, e penso eu, que com acerto, que a responsabilidade principal dos municípios se dá em relação à educação infantil e ao ensino fundamental, a união tem responsabilidade em relação a essa matéria. assistência técnica e financeira, e não apenas com os programas eventuais. Está em processo de discussão agora o Fundeb, vou falar um pouquinho sobre o novo Fundeb e a sua importância transcendental para a educação básica brasileira. Que se olhe para esse dispositivo na hora em que se está fazendo a negociação, o debate, e que não se trate de discutir o novo Fundeb apenas sobre o viés das finanças públicas, evidentemente, que tema relevante do qual eu não desprezo a importância. O artigo 227 da Constituição, para mim, é o grande eixo condutor de quem administra, de quem legisla, de quem controla. A política pública, não só da educação, as grandes políticas voltadas à criança, ao jovem e ao adolescente. O artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, portanto, essa tríade trabalhando em convergência, pelo menos do plano teórico, para dar tratamento prioritário, a Constituição diz de absoluta prioridade para esse segmento. Se forem utilizar aquele mecanismo de busca que as ferramentas eletrônicas permitem, lá na internet, por exemplo, tentem digitar e procurar na Constituição quantas vezes a Constituição emprega essas duas palavras juntas, absoluta prioridade, só uma, só aqui, para dizer da importância, da relevância que esse tema tem. Qual é a tradução disso para mim e para muitas outras pessoas? que todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola e não estão, nós já vamos ver que há números assustadores, que todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola na idade apropriada, também não estão, o problema da defasagem de idade séria é algo que perpassa o Brasil inteiro, todos os alunos deveriam aprender na idade certa, parece simples, mas esses são os grandes desafios a meu sentir da educação brasileira, sobretudo das escolas públicas. Essa tela está mostrando duas imagens que talvez vocês possam pensar o que quer dizer isso, o que significa isso, uma criança, uma jovem, belos sorrisos, uma inclusive fazendo a escovação dental, isso aqui eu trouxe apenas para junto com a próxima tela, Alex. Fazer a pergunta assim que estava lá na outra e está nessa. O que é que estamos priorizando em termos de alocação dos recursos públicos? Porque eu estou aqui falando para muitos gestores, técnicos que assessoram os gestores, membros das casas parlamentares, e certamente eles devem estar pensando assim, muito bem, esta fala pode ter muito sentido, tem embasamento constitucional, mas no mundo dos fatos, as coisas se resolvem com recursos. Sim, se resolvem com recursos. E eu, por uma série de razões, sobretudo por estar atuando num órgão de controle, não posso desconhecer e ignorar isso. Não há política pública sem recursos, óbvio. Mas quando, sobretudo, os recursos são limitados, é preciso que se priorize a sua alocação. E há uma prioridade ditada pela Constituição. Muitas vezes, nós, os tribunais de contas, recebemos críticas, observações dos administradores que nos dizem, bem, mas é preciso ter sensibilidade para aplicação na lei. Sim, tivemos uma recente alteração na lei de introdução ao Código Civil, ou as normas de direito, melhor dizendo, tudo isso para que o controlador, que o fiscal, pondere todas essas variáveis. sim. Mas quando nós temos, sobretudo, escassez de recursos, nós precisamos, então, dizia eu, priorizar, valorizar, concentrar energias e recursos. E muitas vezes, o que nós vemos, por exemplo, faltam vagas em creches, faltam vagas em pré-escolas, não se faz busca ativa de crianças e adolescentes, muitas vezes, as instalações físicas estão precárias, mas há dinheiro para gastar em publicidade, muitas vezes, absolutamente inútil e inóqua, que não é publicidade, é propaganda governamental, publicidade prevista no artigo 37 da Constituição, é necessário e é imprescindível para colocar, como já disse Norberto Bobbio, a administração pública em público. Mas aquelas imagens, sem se pensar, volta um pouquinho naquelas telas e só pensem comigo rapidamente. os cidadãos brasileiros que tiveram acesso a essas peças publicitárias, nenhuma delas, página inteira do jornal, menos de 60, 70 mil reais, cada veiculação. Em que a vida dessas pessoas melhorou, por exemplo, ao verem esses anúncios, eu poderia trazer inúmeros outros. Em que muda a vida das pessoas, das cidades cujas creches não recebem todas as crianças, quando nós vemos como acontece muito no meu estado, essas imagens são de lá, de, volta por favor, de pórticos vistosos na entrada das cidades e aí nós entramos, inclusive na Grande Porto Alegre, tem várias situações assim, em que as crianças não têm atendimento na educação infantil. Isso se trata de priorizar. Alguém dirá, não, mas está em jogo aí o poder discricionário da administração. A discricionariedade não é isso. Discricionariedade é fazer escolhas dentro da moldura da lei e da Constituição. Isso é discricionariedade. Não é arbitrariedade. E a discricionariedade está limitada pela Constituição quando diz que a criança, o jovem e o adolescente são prioritários. Ainda na linha das prioridades, será que não estamos despendendo recursos despendendo recursos demasiados na área de pessoal com terceirizados, com comissionados, com festejos populares? Não conheço a realidade local aqui e nem entraria nisso, não quero fazer juízo de valor, mas Brasil afora, inclusive no meu estado, não faz muito, eu apreciei um processo de contas de um administrador que gastara 110 mil reais em shows artísticos para um determinado evento. E aí eu fui para o censo escolar e fui verificar que naquele município o direito subjetivo à educação não estava sendo atendido porque havia dezenas e dezenas de crianças não matriculadas na pré-escola. Então, se trata de fazer essas reflexões. Em relação aos quadros de pessoal, por exemplo, aos inchaços das folhas de pagamento, que muitas vezes levam administradores a advogar a mudança na lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, porque os limites estão sendo extrapolados quando, na verdade, muitas dessas folhas estão inchadas desnecessariamente, com contratados, com terceirizados, com concursados, eventualmente, sem um processo de planejamento, de avaliação de desempenho e de produtividade, algo que vem e não é de agora, lá do Decreto-Lei 200 de 1967. O Brasil tem vinculações constitucionais à educação, à manutenção e desenvolvimento do ensino, como nós dizemos hoje, desde 1934. Desde aquela Constituição, todas as cartas brasileiras, exceto em 1937 e em 1967, e nós que já estudamos histórias, sabemos o que aconteceu no período, em 1967 e 1937, todas as Constituições previram, asseguraram recursos da educação. Para a saúde, isso só veio a acontecer com a Emenda Constitucional 29, bem recente. Mesmo na Constituição de 1967, com a conhecida Emenda Calmon, essa vinculação foi restabelecida na década de 1980. Então era de se imaginar que com tanto tempo, mais de 80 anos de vinculações, nós tivéssemos melhor desempenho. É claro que não são só problemas, muito pelo contrário, eu sou daqueles que reconhecem os extraordinários avanços da política pública da educação neste país. Eu testemunho isso. Mas mesmo com esses recursos vinculados, nós temos situações como essas que aparecem aí na tela, que são de vários Estados da Federação, colhidos os exemplos aleatoriamente. Temos, dizia eu antes, um universo extraordinário de brasileiros analfabetos com mais de 15 anos. Esse número de 11 milhões e meio de pessoas é mais ou menos a população do Estado do Rio Grande do Sul. Para a gente ilustrar, vamos imaginar que todos os gaúchos e todas as gaúchas fossem analfabetos. Esse é o universo de brasileiros que não sabem ler e escrever e que tem mais de 15 anos. De cada 100 crianças que ingressaram na escola, nenhum dado aqui foi produzido por mim. Todos eles têm a base. Muitos deles são da PNAD, Censo Escolar, eventualmente, conforme menciono. De cada 100 crianças que ingressaram na escola, apenas 59 concluem o ensino médio. E aqui, dois milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. Essas crianças e adolescentes, diz a Constituição, têm direito público subjetivo e a dever do poder público oferecer, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade da autoridade competente. Dois milhões de pessoas. É bem mais que a população da capital do meu estado, Porto Alegre. E tem outros dados que vocês podem visualizar que estão aí. 6,8 milhões de crianças de 0 a 3 anos fora da escola, o que representa 67% dos brasileiros nessa faixa etária. Nós sabemos, eu sei, aqui no Acre, isso é muito significativo, lá no meu Rio Grande também, Brasil afora, há famílias situadas em regiões em que o poder público não tem condições de oferecer a vaga em creche com facilidade. Isso é possível, não há dúvida nenhuma, esse número, então, precisa ser ponderado. Agora, quando eu vejo municípios, por exemplo, da chamada Grande Porto Alegre, municípios totalmente urbanizados, que nem área rural tem, e que atende, como num caso específico, hoje, menos de 10% das suas crianças de 0 a 3 anos, isto é impactante. E não é por questão de transporte escolar, pelo distanciamento da família em relação à escola, não, é porque o poder público não está dando conta de fazer. E quem são as crianças que estão fora do sistema hoje? Quem são as crianças que não têm atendimento na educação infantil? São as crianças das famílias pobres, fundamentalmente. aquelas que mais precisam do poder público para concretizar aquilo que foi dito lá antes, concretizar o direito ao bem de todos. Que bem de todos têm essas famílias? Eu apreciei, não faz muito, um processo desse mesmo município, que é a minha ilustração, onde eu dizia o seguinte, a situação aqui é tão grave em relação à oferta de vagas em creche, que os bebezinhos que estão nascendo hoje nesse município, serão eles vovôs e vovós e a manter-se essa taxa de atendimento, essa curva, os netos desses bebezinhos que estão nascendo hoje também não terão vaga na creche. É aterrador isso. Ah, mas alguém dirá, você está pegando o exemplo pelo extremo. Pode até ser em alguns casos, mas há muitos problemas nessa área. Preciso também reconhecer, o Brasil está avançando muito em relação à educação infantil. Na oferta de vagas, há necessidade de melhoria na infraestrutura, na capacitação dos professores, mas o déficit é extraordinário. Também porque, durante muitos e muitos anos, vimos a educação infantil como meramente assistencial, em alguns casos, com o perdão da expressão que não é adequada, verdadeiros depósitos de crianças. O que a realidade continua nos mostrando sobre o funcionamento em particular das escolas, dos sistemas. Falando um pouquinho sobre gestão, tivemos uma conversa informal rapidamente na chegada hoje sobre a questão do processo democrático, é um assunto que me interessa muito. Um trabalho esse divulgado pelo Movimento Todos pela Educação. 36% apenas dos professores dizem que seu diretor sempre ou quase sempre dá atenção especial a aspectos relacionados à aprendizagem. Outro dado da pesquisa. Em 74%, então são três quartos dos municípios brasileiros, os diretores são alocados por indicação política. Em apenas 27% das redes municipais, os diretores receberam algum tipo de formação específica em gestão escolar. A conselheira Nalume disse que aqui em Goiás, no Acre, há uma ação muito forte de capacitação dos diretores. Essa figura central no processo junto com o professor, evidentemente. Alguns elementos que eu trago apenas para ilustrar. Por que que estamos preocupados? Por que que eu ando Brasil afora, eu diria, falando nesse assunto, procurando compartilhar experiências, sensibilizar os órgãos de controle e os gestores? Porque há um risco na avaliação do Tribunal de Contas da União de chegarmos a 2024 e não cumprirmos 70% das metas do Plano Nacional de Educação. Olha, eu devo dizer uma coisa para vocês. Se isso acontecer, terá sido uma frustração extraordinária para mim. Não vou dizer que teremos jogado fora os nossos esforços, mas terá sido, assim, um grande, um notável passo, um retrocesso. Esse é o diagnóstico atual, mas há tempo de recuperar. O atual plano está na sua linha intermediária. Agora, no mês que vem, completamos cinco anos da vigência do atual PNE. Temos mais cinco pela frente. Oportunidade, portanto, para fazermos o que precisa ser feito, como dizem alguns políticos. PNE 2014 e 2024, está escrito aí, avanços. Nós temos muitos avanços no atual PNE. Quando a gente vai estudar o plano anterior e vai identificar as causas do muito do seu insucesso, nós vamos verificar, dentre outras análises de outros diagnósticos, é que faltou monitoramento, faltou acompanhamento, e isso dos vários atores envolvidos. Não apenas, escritamente, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Parlamento. Eu acho que todos nós, atores institucionais e a própria sociedade, não nos envolvemos o suficiente. Nós, do Tribunal de Contas, precisamos fazer essa análise crítica em relação ao nosso trabalho. Nós olhávamos a política pública da educação, até um certo momento, muito pela observância dos mínimos constitucionais. Cumpriu-se o percentual de 25% que está na lei orgânica, na Constituição, no caso do município, e o assunto está resolvido. Não está resolvido, tanto é que os números são esses. Significa que os resultados não foram bons até aqui. na época, apenas 30% dos municípios brasileiros, aquele PNE 2001, 2011, aprovaram o seu plano municipal. No último levantamento que eu fiz, só faltavam três municípios do país a aprovar o seu plano. Talvez esse número esteja zerado hoje. Na época, também, 12 dos 26 estados e mais do DF haviam aprovado o seu plano de educação. Hoje, falta, pelo meu dado, também pode estar desatualizado, embora eu consultei há poucos dias, só o Rio de Janeiro não o fez. Então, este é apenas um exemplo de que está havendo um processo de mobilização. Eu, nos estados que visito, tenho sempre a aventura, a felicidade de conversar com parlamentares das comissões de educação, vejo o seu engajamento, o seu comprometimento com essa pauta. Há, sim, um novo cenário. Mas tudo o que estamos fazendo, ainda, me permitam dizer, é insuficiente. Vou passar rapidamente, tem uma outra tela que menciona aqui resultados das nossas avaliações. Este número primeiro, e vou ficar apenas nele, porque é da educação do ensino fundamental, fruto da aferição feita pela Avaliação Nacional de Alfabetização, a conhecida ANA. Cinco em cada dez alunos de oito anos não conseguem fazer cálculos e são insuficientes em leitura. Isso aqui significa, vamos todos assumir a nossa responsabilidade. é um pouco o nosso fracasso, não é? A criança que chega nessa fase e não tem um mínimo de proficiência, os professores, as professoras que estão aqui, os pedagogos, acho que vão concordar comigo. É quase certo o destino dessa criança. Logo estará numa situação de defasagem de idade séria ou numa situação de abandono. E aí nós teremos provavelmente o futuro analfabeto funcional. Aliás, sobre analfabetismo funcional, dependendo da régua que se utiliza para medir, os números também são assustadores. Numa métrica benevolente, segundo diz uma colega minha, um terço dos brasileiros são analfabetos funcionais. É claro que o critério varia, mas há milhões e milhões de brasileiros que formalmente são alfabetizados, mas não conseguem escrever uma redação de meia página e nem fazer uma argumentação ou um raciocínio lógico suficiente. Bem, voltando à nossa Constituição, eu quis mencionar aqui o 206, porque aqui estão os grandes princípios, os grandes fundamentos da educação no país. E nós temos acompanhado alguns debates ao longo dos últimos meses para os quais é preciso rememorar a Constituição em relação à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias. O pluralismo de ideias é da essência da democracia. Imagine se todos nós pensássemos da mesma forma ou se alguém quisesse que todos nós pensássemos da mesma forma. é fácil imaginar uma situação como essa, ou, dito de outra maneira, é inimaginável uma situação como essa. Ainda do 206, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, ingresso por concurso público, há um contingente extraordinário de professores nesse país contratados temporariamente, lá no meu estado, inclusive, boa parte do corpo docente do estado, da administração estadual, é constituída por professores contratados temporariamente, o que, inclusive, faz com que o estado não esteja cumprindo aquela estratégia 18.1, se eu não me engano, do Plano Nacional de Educação. Muitos professores contratados temporariamente. Eu sei, a Constituição prevê, no artigo 37, inciso 9, a contratação de pessoal para suprir necessidade temporária e decepcionar o interesse público, não tenha dúvida. Sempre vai haver necessidade de contratar temporariamente servidores públicos, sobretudo professores? Claro que sim. Não faz muito eu recebi um prefeito e me disse assim, conselheiro, o tribunal tem apontado que eu tenho contratado professores para umas escolas e eu estou me sentindo preocupado, porque isso pode implicar responsabilização, mas eu queria lhe contar uma história. E aí ele fez uma narrativa, essa é uma escolinha municipal, e aí ele lembrou as minhas origens, o senhor deve conhecer, porque o senhor é do interior do estado, lá na barranca do Rio, essa escolinha tem oito alunos, já teve mais de 30, daqui a dois anos vai ter cinco e daqui a pouco não vai ter mais nenhum. Nós temos vivido muitos fluxos migratórios lá no estado, sem contar o decréscimo do número de filhos das famílias. Eu disse a ele, prefeito, se o senhor comprovar isso e se essa é a realidade, o senhor está fazendo muito bem em contratar e não realizar o concurso público porque nós não teremos depois demanda para essa oferta. Então, cada caso, desculpe o conselheiro Acácio aqui, cada caso é um caso que precisa ser examinado. Mas a valorização do profissional do magistério, ainda que pela via da contratação temporária, é garantia constitucional. Mas o que se quer, na verdade, é o plano de carreira, é a remuneração com digna, é o pagamento do piso do magistério que muitos municípios e estados brasileiros ainda não honram. gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, e aqui depois, se houver tempo, vou falar um pouco sobre isso, piso salarial sobre o qual mencionei. Pois então, lembrando do artigo 206, é que a gente vê, às vezes, debates em relação a esse tema da chamada escola sem partido. Esse não é um assunto que eu tenha conhecimento aprofundado para debater, mas só quero fazer umas ponderações. Qualquer discussão com esse nome de escola sem partido, que se faça à luz dos princípios do artigo 206 da Constituição, com essas garantias, sobretudo, da liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, respeitando as diferenças, as diferenças, convivendo democraticamente. Semanas atrás, um articulista lá do jornal de Porto Alegre escreveu uma coluna, eu não me engano, não tenho certeza, mas, se não me engano, o título era Videoaulas, a propósito desse tema de alunos firmando professores em sala de aula e esse debate todo. E ele disse algo que me levou até a mandar uma mensagem para ele, eu disse, que coluna mais feliz, mais oportuna? Ele disse assim, eu gostaria de ter filmado os meus professores. Ele é um homem de mais de 60 anos. Ele citou, acho que lá, o nome das suas professoras, dos seus professores. E eu disse para ele, eu também gostaria de ter filmado, para ter guardado aquelas imagens de carinho, de respeito pelos professores. Então, quando eu vejo toda essa discussão, eu fico muito inquieto. Dentro do ambiente democrático, eu respeito essas discussões, evidentemente que sim, mas que nós respeitemos a figura do aluno e a figura do professor, que o professor não se sinta intimidado em sala de aula de exercer a sua função docente, que seja respeitado e que seja respeitado pelos alunos e pelas famílias dos alunos, não é? Porque esse processo não se dissocia. É apenas isso que eu gostaria de dizer. Enquanto nós falamos em escola sem partido, nós podemos falar em escola sem muitas coisas antes disso, em escola sem biblioteca, em escola sem acesso à internet, sem acessibilidade, sem quadra de esportes. Eu trouxe aqui um gráfico rapidamente mostrando até algumas dificuldades do próprio estado do Acre, mas isso é um problema do Brasil. Acreditem, mais ou menos a metade das escolas públicas de educação básica não tem biblioteca e sala de leitura, mas toda vez que a minha equipe traz esses dados do censo para mim, eu digo assim, não, não é possível, não está certo. pega o censo último. Não, esses dados que estão aqui, por exemplo, são do último censo escolar do Ministério da Educação em 2018. Mas é possível imaginar uma escola de educação básica, por exemplo, sem biblioteca? E tem. Aliás, o censo usa a biblioteca ou sala de leitura, que já é um conceito mais vago, mais aberto. Então, vamos olhar para esses sem valorização dos professores, municípios que não têm plano de carreira, podemos passar? Temos que fazer a reflexão sobre isso, o que realmente é prioritário, o que realmente importa. Sobre o ensino em casa, um assunto que eu particularmente passei a estudar nas últimas semanas, portanto, estou muito aquém da condição de fazer qualquer debate. Estou escrevendo um artigo com a senhora Ana Lu, junto com a professora, a doutora Hélida, lá do MP de Contas do Estado de São Paulo. Vamos publicar um artigo assinado por ela e por mim sobre esse tema. Muito mais crédito intelectual para ela do que para mim, porque ela é uma doutora no assunto. Mas algumas ponderações, assim, estarão, imaginando a sua concretização, estarão os pais das nossas crianças e adolescentes preparados para cumprir essa missão do ponto de vista técnico-pedagógico? Ponto um. São perguntas, só perguntas. Hoje só vou perguntar aqui. Estarão preparados? Estão vocacionados? Estão interessados em cumprir essa missão? Nós sabemos que no Brasil mais da metade da população não tem sequer o ensino fundamental. Perguntas. Como se vai monitorar isso? Eu já li o texto do projeto de lei. Qual é o papel dos estados, dos sistemas estaduais e dos municipais nesse processo? Quem vai financiar o custo do controle, do acompanhamento, do monitoramento disso? Sem contar o fato, sem contar o fato da importância da frequência escola para a socialização, para o estabelecimento de relações interpessoais e para a evidenciação. tem muito professor de sala de aula que hoje que você não está hoje já esteve certamente e que aprende a conhecer os seus alunos no olhar. No olhar, no baixar os olhos, no desfocar da atenção, sobretudo as professoras têm ainda mais sensibilidade. Dizendo isso, eu não estou sendo preconceituado, eu estou elogiando. a educação tem cara de mulher. E quantas vezes os professores detectam situações de violência familiar e que nós sabemos que a violência contra a criança em boa medida acontece dentro do ambiente da casa. Então é preciso pensar, só para pensar, antes que alguém diga que eu vim aqui fazer uma apologia contra. Agora, do terreno da legalidade da constitucionalidade, eu me sinto um pouco mais à vontade ainda para dizer que eu tenho seríssimas dúvidas se eu ensino em casa é constitucional. O Supremo apressiona ou faz muito um recurso extraordinário cuja origem é o Rio Grande do Sul, inclusive, e disse que há, esse há com sinal de crase, há falta de regulamentação, não se poderia instituir o chamado home in school. Alguns estão lendo assim, bom, se o problema é esse, regulamente-se que estará resolvido o problema. Eu entendo e vejo o meu atrevimento, vejo o meu atrevimento. Eu que vim do interior, do interior, do interior do Rio Grande do Sul, fazendo uma, onde fui conhecer a energia elétrica já crescido, fazendo uma discussão dessas, aparentemente, com a alta corte. Não, não se trata disso, é apenas pensar um pouco. Por exemplo, quando a Constituição diz que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, não está dando um direcionamento para a escola no sentido formal, quando diz que é direito público subjetivo, alguém dirá, mas isso não é conflitante, porque esse direito público subjetivo pode ser exercido no ensino em casa, que seja. Mas olha o 208, inciso 4, diz que a educação infantil está escrito lá, literalmente, será oferecida, e essa locução está entre vírgulas lá, em creche e pré-escola, em creche e pré-escola. Não diz, ou em casa, mas controle de frequência à escola, frequência à escola dos educantes do ensino fundamental é um dever do poder público. E diz ainda a Constituição, no parágrafo 2º desse artigo 208, que a oferta do ensino obrigatório pelo poder público. Tudo isso, me parece, exige, comentei esses dias no gabinete, estimado deputado, no gabinete do deputado Pedro Cunha Lima, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, comentei com a equipe técnica dele, fiz uma sugestão para que se fizesse uma reflexão acerca desses dispositivos, ou seja, da constitucionalidade dessa matéria. Todos vocês, eu, temos ouvido muito falar sobre inovação. e eu fui procurar nos mestres da nossa pedagogia, não daqueles que falam hoje sobre inovação, não é? Daqueles que falavam das raízes, embora talvez de uma perspectiva que nem imaginassem, dos objetivos da finalidade da escola. As professoras, os professores que estão aqui conhecem muito bem Piagena. Quem não estudou Piagena na Faculdade de Educação? Quem não estudou Paulo Freire na Faculdade de Educação? Só que eu resolvi não citar o Paulo Freire. O pessoal daqui a pouco se entusiasma contra ou a favor, então eu resolvi ficar só com o Piagena aqui para lembrar uma frase lapidar. Eu li muito Paulo Freire na Faculdade de Educação. Meu texto básico, meu caro secretário, nas primeiras aulas lá na Universidade de Passu, quando fiz a Faculdade de Educação, foi exatamente a pedagogia do oprimido. Mas, seguindo em diante, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram. Quando ele escreveu isso aqui, não se falava, pelo menos, corriqueiramente em inteligência artificial. Esses dias eu fui assistir a uma palestra que falava, tratava sobre inovação e depois, não fiz nenhuma intervenção em público, depois da manifestação do palestrante, que por sinal foi brilhante, até eram três palestrantes, era uma espécie de painel, eu disse assim, olha, eu louvo muito, eu sou daqueles entusiastas pela inovação. Até porque, como diz o Ahari aí nesse livro recente que escreveu, quando você crescer, talvez não tenha um emprego, falando para os jovens. Eu diria que muitos já cresceram e continuam não tendo emprego e muitos não terão emprego se a educação não tiver a capacidade de provocar, de instigar, de desafiar e de não apenas se preocupar, que é relevante, em ensinar, oferecer conhecimento. Conhecimento e informação hoje a gente encontra em muitos lugares. Lá na minha São João da Ortiga, na minha infância e adolescência, eu dependia do único dicionário que tinha na biblioteca da boa vontade dos professores e do empurrão que a minha mãe dava. Hoje não é assim. Hoje, até mesmo, famílias com menos renda muitas vezes têm acesso a rede de computadores, têm acesso a informações extraordinárias. Alguém escreveu um tempo atrás dizendo que hoje um cidadão tem condições de acessar por dia mais informações do que muitas pessoas acessavam ao longo de toda uma vida na Idade Média até o século XIX. Então, acho que nós precisamos pensar de fato em inovação e em como as escolas estão cumprindo esse processo. Esses dias, eu reproduzi uma manchete do jornal Estado de São Paulo, diz que em um país com desemprego de 13%, é uma taxa altíssima, sobram vagas na área de tecnologia. Por que isso está acontecendo? Certamente, o sistema está falhando, não está oferecendo, não está se ocupando com isso. Eu trouxe uma outra fase do autor, essa do Yuval, que sintetiza um pouco o meu pensamento sobre esse processo de inovação, a chamada inteligência artificial. Depois de fazer uma narrativa ao longo de uma obra muito extensa, ele diz, num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é a informação. Não penso exatamente isso, mas vale para fim de argumento. Em vez disso, as pessoas precisam, e aqui eu concordo integralmente, em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, raciocínio, portanto. Por isso que é tão importante sociologia, filosofia, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro de mundo. A responsabilidade, minhas caras educadoras, meus caros educadores, nossa, particularmente daqueles que estão na linha de frente desse processo, é muito grande. Eu fiz algumas anotações aqui, até peço desculpas, porque, às vezes, eu posso estar dizendo obviedades, platitudes, para outros, quem sabe, haja algum elemento novo. Quando o público é, para mim, de maneira muito honrosa, plural, às vezes, a gente fica com essa preocupação de estar atingindo os objetivos. Mas quis falar um pouco também sobre aqueles que os estudiosos, e não eu, entendem como sendo os dois pilares para uma escola que garanta o direito à aprendizagem. Ou seja, professores preparados e estimulados, e aí eu fiz uma conexão com o pagamento do piso salarial, plano de carreira, qualificação profissional. Isso aqui é tão óbvio, é tão repetido, as professoras, os professores aqui presentes devem estar pensando, mas isso tudo nós sabemos, a questão é concretizar isso, é tirar do papel, da retórica, do discurso. Bom, nesse processo entram vários atores, entre eles o Tribunal de Contas, que tem sim uma relevância muito grande para verificar se o plano de carreira foi regularmente aprovado, se ele está em sintonia com o texto constitucional e com o Plano Nacional de Educação e com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, se ele garante exatamente essa perspectiva de carreira, a qualificação, o aperfeiçoamento continuado, a formação continuada, se aqueles cursos de formação continuada que talvez algumas pessoas aqui tenham feito são só para a Fobra para certificar eventualmente para uma promoção ou para o município ou o Estado dizer que cumpriu com o seu papel, mas que pouco de concreto trazem, tudo isso é muito de responsabilidade do órgão de controle externo do Tribunal de Contas, sim, é, mas é também do poder legislativo, é claro que não no dia a dia na gestão, mas no acompanhamento do resultado da política pública, nós quando estudamos teoria do Estado aprendemos que o poder legislativo tem duas grandes funções, tem muitas, mas substancialmente tem duas, a função de legislar, chamada função legiferante, produzir leis, normas, expressar ali a vontade popular delegada pelo voto e fiscalizar. A função fiscalizadora, a função controladora dos parlamentos é importante e nós vemos ainda, sobretudo em muitas câmaras de vereadores, que esse papel não é cumprido de maneira efetiva, por diferentes razões. Eu não sou daqueles que acham que para ser um bom vereador, para ser um bom parlamentar, precisa ter uma elevada escolarização, não, precisa ter conhecimento mínimo da atividade que vai exercer e precisa ter interesse público preponderante, colocar o interesse público, o bem de todos acima de tudo. E bons gestores educacionais com organização competente do processo de ensino, qualificação dos diretores da escola, esse tema da direção escolar dos professores é algo que precisa merecer mais atenção dos tribunais de contas também. Nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, no governo passado, uma grande atividade de capacitação, utilizando o ensino à distância, para os diretores das milhares de escolas públicas no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um pequeno país, são 497 municípios, não é? Uma malha, então, escolar muito grande, muito distribuída, pequenas escolas, muitas vezes. Então, oferecemos essa contribuição à Secretaria da Educação do Estado, fizemos uma parceria, foi um projeto importante, mas insuficiente, é preciso avançar muito mais. Eu dizia ontem, conversando aqui com algumas pessoas, que quando eu posso, eu visito escolas. Às vezes, se eu consigo passar anonimamente, assim, muitas vezes tem limitação de acesso, e aí eu preciso me identificar, senão eu vou achar que é um invasor, que é alguém que vai procurar fazer alguma coisa errada lá dentro. Mas se eu consigo acessar, se conversar livremente, sem me identificar, eu faço isso. No ano passado, na rede de controle lá do Rio Grande do Sul, houve um projeto de visita às escolas, interação, chamamento dos alunos para participar do processo de prevenção, de integridade, de combate à corrupção, e eu fui fazer uma palestra numa grande escola pública de Porto Alegre. Grande no sentido do número de alunos, do prédio físico, um prédio histórico, localizado no centro da cidade, um edifício bonito, muito abandonado, muito descuidado. Portas com um pé direito mais ou menos dessa altura, assim, porque é uma construção que deve ter mais ou menos um século, deterioradas. A chuva, anos e anos de chuva incidindo ali, sem conservação, capim crescendo no meio daquelas frestas da quadra de esportes, de concreto, sala de reuniões com o forro abaulado, mas não era da arquitetura, não, aquilo era umidade mesmo. Aquilo tudo me impressionou muito e eu conversei com professoras, conversei com o diretor, disse, ah, é que o Estado não vem repassando recursos, repassa com atraso, etc e tal. E eu disse, mas e a comunidade escolar, uma escola que deve ter em torno de mil, mais de mil alunos? É, o senhor sabe, é difícil. Eu acho, sim, que o poder público tem um papel fundamental, não pode deixar de prover materialmente as escolas, transferir os recursos necessários, mas as famílias precisam assumir as suas responsabilidades também. A escola não é do poder público, a escola é da sociedade, a escola é da comunidade. E nós precisamos trabalhar nesse sentido. Não é de se imaginar, num Estado como o Acre, por exemplo, com tantas dificuldades de acesso. O presidente ontem me contava, tem municípios aí que precisam chegar o de avião de barco, não tem nem acesso ao rodoviário. Que riqueza extraordinária esse país com essa diferença. Bom, o poder público, a verdade, está cumprindo com a sua parte, assim se espera, mas não só ele. Se a sociedade não adotar as suas escolas, nós não vamos ter melhoria nesse processo. E nós precisamos trabalhar essa ideia, trabalhar nos veículos de comunicação, trabalhar nas redes sociais que se prestam para tanta coisa, para difundir fake news, maledicências, intrigas, verdades, conceitos corretos, servem para tudo. Vamos usar isso para integrar, para articular, para mobilizar, para que essa gestão democrática da educação seja um processo, de fato, efetivo a partir dessa interação, dessa mobilização de forças. Queria falar rapidamente sobre a educação infantil, que é uma das razões do meu engajamento inicial com essa matéria lá no Tribunal de Contas. Em 1970, eu fui aluno da primeira turma do que se chamava na época Jardim de Infância, lá da Escola Rural de São João da Ortiga. São João da Ortiga, depois vocês podem localizar no mapa, existe, existe, é a minha cidade de Natal, hoje é município, hoje que eu digo desde 1989, quando foi instalado. E o que é a vida? Eu saí muito cedo da minha casa, acho que aqui acontece isso também, as famílias do interior precisam que os seus filhos saiam para estudar, naquela época nós tínhamos mal o ensino fundamental lá no distrito, meus irmãos mais velhos inclusive tiveram que sair para internatos, para outras frentes, para poder cursar o ensino fundamental, eu ainda consegui fazê-lo, mas aí já com 14 anos precisei sair de casa para fazer o ensino médio e me formei então técnico em agropecuária em uma escola federal do Ministério da Educação que existia lá na região. Mas eu dizia isso porque passados muitos anos eu me tornei advogado, tive outras formações e voltei para ser o primeiro servidor do meu município, da minha cidade de Natal. Então, eu que era o único servidor naquele momento, porque eu fui o primeiro a ser contratado, preenchi a minha ficha de admissão, ficha 001, está lá no meu município como o primeiro servidor daquele município. E eu dizia que em 1970 frequentei a primeira turma daquele jardim de infância. E depois de muito tempo que eu fui entender e procurar estudar a importância da educação infantil. Hoje há muitos estudos na área da pedagogia, da neurociência, das ciências sociais, mostrando o quanto é fundamental para o desenvolvimento das crianças e do futuro adulto essa fase da vida. Não sou eu a afirmar isso. Há pesquisas, inclusive, de economistas. O James Heckman, que é prêmio Nobel de Economia, está citado até nessa tela, disse o seguinte, não fosse por outra razão, por questões econômicas que deveria investir na educação infantil. Porque é ali que são desenvolvidas diversas habilidades, diversos atributos que vão permanecer ou não para o longo da caminhada. Então, uma série de razões com diferentes motivos me levaram no Tribunal de Contas a iniciar quando eu ainda era procurador-geral do Ministério Público junto à Casa, um processo de discussão para que o TCE passasse a olhar com outros olhos o atendimento à educação infantil no Rio Grande do Sul. Depois falo um pouco mais sobre isso. Uma das estratégias importantes que nós temos destacado na efetivação do atendimento à educação infantil envolve a chamada busca ativa. Lá no Tribunal de Contas, os gestores muitas vezes nos dizem assim, olha, não há falta de vagas em creche ou em pré-escola, que é uma demanda muito forte, sobretudo em creche. Todas as famílias que procuram, nós encontramos um jeito de atender e cumprimos as decisões judiciais quando o Poder Judiciário determina. Ora, isto, sabidamente é importante, mas não é suficiente. Não é? Nós sabemos que há um problema muito sério de inclusão, de limitações, famílias que não procuram. O Estado deve ir ao seu encontro através das redes de apoio e de proteção, da assistência social, do Estratégia Saúde da Família, dos agentes comunitários de saúde, para fazer aquilo que chamamos, que vocês conhecem muito bem, de busca ativa. Trazer e incorporar essas crianças e adolescentes ao sistema. E esta é uma recomendação específica que nós temos sugerido aos tribunais de contas. Que, quando fiscalizarem a política pública da educação, verifiquem se os municípios, se o Estado está realizando a busca ativa das crianças e adolescentes. E agora, inclusive, há uma ferramenta disponível, certamente muitos aqui conhecem, que é essa ferramenta desenvolvida pelo Unicef, com uma série de parcerias, e que tem ajudado muitos municípios brasileiros a realizar a busca ativa, sobretudo aqueles municípios que têm maior população. Ora, se é um município pequeno como o meu, que tem uma população total de 4, 5 mil habitantes, é fácil mapear essa realidade. Mas municípios maiores, a ferramenta é muito útil. E o Ministério da Educação fez uma pesquisa aqui no Acre e verificou que essa ferramenta não vem sendo muito utilizada aqui para os municípios acrianos, não. Então, fica uma sugestão, é fácil de acessar, não é, na internet. Eu já testei a funcionalidade dela, recomendo, por enquanto só digo isso, porque quem vai fiscalizar o TCE do Acre, a utilização dessa ferramenta do Unicef para a busca ativa. Também gostaria de falar, de maneira rápida, sobre os conselhos de educação. Eu não sei se tem conselheiros de educação presentes a essa palestra, tem. Gostaria de dizer que tem em mim um aliado, estimadas professoras, porque eu valorizo muito o trabalho dos conselhos de educação, fazem eles essa mediação entre o ambiente social e o poder público, não é? são designados para cumprir esse papel regulador, evidentemente, mas também facilitador, emulador. Eu gostaria de dizer que no processo de controle externo, nós estamos propondo que todos os tribunais de contas do Brasil façam um levantamento nos seus estados sobre a situação dos conselhos municipais e estaduais de educação. Lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos uma pesquisa, vai ser divulgada provavelmente na semana que vem, até depois, se quiserem consultar o site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, vão encontrar lá um questionário com mais de 60 perguntas sobre o perfil dos conselhos e dos conselheiros de educação dos 497 municípios do estado. E aí, como dizia uma pessoa que conheci lá na minha infância, ali dá de um tudo. Conselheiros que têm condições para trabalhar, onde o poder público oferece uma estrutura mínima de apoio, de assessoramento, outros que não contam com absolutamente nada, alguns que recebem algum tipo de remuneração, de contrapartida, outros não, alguns que cumprem um papel importante, por exemplo, fiscalizando o plano municipal de educação e a legislação orçamentária. Então, acho muito importante que os municípios viabilizem as condições para o funcionamento dos seus conselhos, que eles sejam plurais, representativos das diferenças, das assimetrias, que haja debate verdadeiro, nós encontramos, às vezes, em relação aos conselhos de educação e aos conselhos do Fundeb, uma espécie de cooptação, às vezes, da autoridade maior, do prefeito, do secretário, e acabam não cumprindo com as suas atribuições. Rapidamente, falando sobre financiamento da educação. O Brasil não investe poucos recursos em educação, não. investe, sim, uma soma significativa. Imagine a União, um quarto, do ponto de vista técnico, não é bem isso, mas eu vou simplificar. Um quarto de todas as receitas da União, um quarto de todas as receitas, no caso da União, é 18%, perdão, um quarto das receitas dos estados e dos municípios, e 18%, no caso da União, vão para a educação. é uma soma fabulosa de recursos, extraordinária. Há quem diga que não faltam recursos. Eu faço o seguinte raciocínio, o assunto renderia só ele uma fala mais demorada. Se não faltasse recursos, talvez todos os professores brasileiros já estivessem recebendo o piso do magistério, não haveria escolas deterioradas, não haveria alunos que não têm acesso a um uniforme, a um material escolar de maior qualidade. Há problemas, sim. Mas as duas coisas são verdadeiras. Faltam recursos e falta a melhor gestão dos recursos disponíveis. Sobre a comparação com o PIB, no caso dos países da OCDE, na qual agora o Brasil pretende ingressar, um aluno da educação básica tem como investimento cerca de 9.400 dólares. No Brasil, esse investimento é de mais ou menos 3.800 dólares. Ou seja, lá nesses países da OCDE, aqui na América do Sul, cito o Chile, que é o único que pertence à OCDE, a média de investimento é 2,5 vezes mais que o Brasil. Os recursos investidos vêm caindo nos últimos anos. Esse gráfico está aparecendo aí, é bem recente, é um trabalho da Câmara dos Deputados, com base em dados oficiais, que mostra esse decréscimo em valores já corrigidos. Aqui, impacto da emenda constitucional 95. Lembro da famosa emenda do teto de gastos, impactando fortemente aqui. Vou passar rápido por isso. Os municípios brasileiros também vêm diminuindo os seus investimentos em educação nesses últimos anos. A seta mostra esse movimento descendente. o último ano que eu tenho é 2017, porque os de 2018, a primeira apuração me deixou inseguro e eu preferi ficar com aqueles que já tinham sido certificados. Ali naquela tabela, se conseguem ler, bem ao final, conseguem ver aquelas duas setas vermelhas mais ao final? Sobre isso, uma observação e até um chamamento ao próprio Tribunal de Contas, porque eu tenho falado muito com os tribunais, inclusive com o do meu Estado sobre isso. A Constituição diz que os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. A lei de diretrizes e bases, se eu não me engano, no artigo 11, inciso 5, quando vocês veem essa, se eu não me engano, é por isso que eu não cursei economia contábil, eu cursei direito, eu me entendo melhor com as palavras, nem tanto, mas melhor. acho que é o artigo 11, inciso 5, da LDB, diz o seguinte, basta procurar lá, que os municípios só atuarão fora da educação infantil e do ensino fundamental se observarem as seguintes condições, tiverem atendido plenamente as suas obrigações nessas duas primeiras etapas da educação básica e com recursos adicionais aos 25% que representam o mínimo constitucional. Essas setas estão mostrando que, ao longo desses anos, os municípios brasileiros investiram, por exemplo, em 2017, 354 milhões no ensino médio e 453 milhões no ensino superior. e muitos deles, nós fizemos testes, não tinham cumprido a meta 1 do Plano Nacional de Educação, por exemplo. Então, por que eu falo que esse assunto interessa a todos nós, a gestores e ao controle? O município não pode alocar recursos para o ensino médio ou para o ensino superior se não cumpriu, por exemplo, com a meta 1 do Plano Nacional de Educação. É simples assim. Alguém vai dizer, mas, meu amigo, mas se a prefeitura não ajudar, não vai ter condições desse sujeito cursar a universidade? É, prioridade é essa. Porque, senão, nós fazemos o seguinte, no popular vestimos um santo, desvestimos o outro e muitos desses pequeninos não vão nem concluir depois do ensino fundamental. E o que é que adianta a gente estar se preocupando com a outra ponta? É importante? É claro que é importante. Há recurso? Tudo bem. Se não houver, o foco é este. Município, a educação infantil e o ensino fundamental. Meta 1. 100% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, ainda meta 1. 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche até 2024. Essa meta já é, por demais, acanhada, por sinal. Era a mesma meta do PNEA anterior, lembra, conselheira Nalu? Lá em 2001, se pretendia chegar em 2011 com 50% das crianças de 0 a 3 em creche. O número ficou em torno de 20%. jogamos isso para 2024 e há municípios brasileiros que, se nós não fizermos um esforço de fiscalização, não vão cumprir nem em 2024. Por isso que nós precisamos acompanhar esse assunto, tomando uma frase emprestada do professor José Marcelino de Rezende, o país não investe percentual do PIB em educação, investe dinheiro. Então, quando nós ouvimos falar, olha, o Brasil investe em educação mais ou menos o mesmo que os países desenvolvidos, aqueles da OCDE, por exemplo, que é o parâmetro. Parece bom, parece um patamar adequado. Não é que seja um dado irrelevante, é um dado irrelevante. O cotejo com o PIB é utilizado para muitos estudos, para muitas análises. Acontece, que nós temos que olhar para um dado básico. Se o PIB é baixo, o investimento é baixo. Ou então, se o PIB não é tão baixo, mas a população é numerosa, o PIB per capita vai ser pequeno. Então, quando nós comparamos, por exemplo, com a Alemanha, a Alemanha tem um PIB, assim, números muito redondos, uma vez e meia o do Brasil, tem uma população que é menos da metade da do Brasil e tem inclusão plena, não tem os déficits que nós temos para vencer ainda. Ou seja, são três coisas que nos distanciam e a aplicação do percentual do PIB de um e de outro é parecida. O PIB lá é muito maior, a população é muito menor e eles universalizaram aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Não é simples? Então, a comparação com o PIB precisa ser olhada dentro dessa perspectiva dessa análise crítica. A gente não investe em percentual do PIB, a gente investe em dinheiro, não é? E o PIB per capita brasileiro é muito mais baixo que o PIB dessas nações, desses países mencionados como paradigma, como referência. Esta frase que está aí não é minha, está entre aspas, eu não sei quem é o autor, gostaria de ter sido eu, eu gostaria de ter criado essa frase porque eu acho ela muito bonita. Eu, quando era criança, eu via assim, ah, lugar de criança na escola, todas as crianças na escola, não cumpriram na época nem cumpriram até hoje. Mas, na verdade, se a gente não garantir recurso, fica uma carta de boas intenções. Fica assim, aquele plano de educação muito bonito, um plano de carreira do magistério que às vezes também está muito bem desenhado e a conta não é paga, é preciso recurso, dinheiro, não é? E esse dinheiro precisa estar previsto no orçamento. Então, os gestores de educação, os conselheiros de educação precisam olhar para isso e para ver da aderência entre o plano de educação, a política pública da educação, as metas e estratégias que estão lá previstas, naquele plano bonito que eu imagino todos os municípios acreanos discutiram com as suas comunidades, aprovaram, fruto de um processo amplo de debate, se lá no orçamento isso está plasmado. Então, é preciso acompanhar as audiências públicas que estão previstas na lei da responsabilidade fiscal, é preciso bater a porta da Câmara de Vereadores, disse isso eu outro dia numa entrevista falando de Porto Alegre, Porto Alegre tem um grave déficit ainda de oferta de vaga na Cresce, eu disse, essa responsabilidade é de todos, sobretudo do Poder Legislativo ao olhar o orçamento e garantir as verbas necessárias. Por isso, então, a importância dessa interface, desse diálogo do ponto de vista do planejamento e das normas locais. Eu trouxe aqui algumas telas, vou passar rapidamente por elas, mas só para mencionar, sabem todos, aqui há três grandes leis no processo de orçamentação no Brasil, no direito financeiro, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Essas leis precisam ser vivificadas, muitas vezes são normas formais. Nós já encontramos, inclusive, no meu estado, municípios vizinhos que a gente olhava uma LDO de um município e a do outro parecia que era um município só, ou seja, era quase que uma cópia literal. Isso não é fazer processo orçamentário. É preciso investir no controle interno, um orçamento qualificado, detalhado e garantir o recurso para a política pública da educação. É preciso fazer esse debate. As chamadas prioridades alocativas. Ah, a Constituição reservou muito recurso. Ah, esse assunto de absoluta prioridade não é bem assim. Então, muda a Constituição. Porque senão a gente fica numa espécie de faz de conta. Não é? É, mas essa norma não é cumprida. Acho que é de Otto Lara Rezende aquela frase que dizia Ah, no Brasil as leis são como vacinas. Algumas pegam, outras não pegam. Mas não é para ser assim, não. O Plano Nacional de Educação, dizem alguns, é um sonho. Eu fui numa audiência na Câmara dos Deputados há 15 dias atrás. Uma pessoa pública conhecida nesse país de um determinado instituto claramente disse que o plano de educação era inexecuível. Então, a pergunta é e por que foi aprovado? Por que nós, a sociedade, através dos nossos representantes, o tornamos lei? Porque entendemos que era a solução adequada e é adequado para dar conta de melhorar a educação nesse país de executar? Novamente, lembrando o bem de todos. Depois, a gente tem que ir nos tribunais de contas, no Ministério Público, em outros órgãos de controle, ouvir aquele argumento. Ah, mas essas novas não conseguem ser cumpridas. Ah, isso é fora da realidade e é tudo mais. A pergunta é, quem legislou? O Tribunal de Contas não legisla. Quando muito, faz seu regimento interno. Todo o processo é democrático. Então, todos nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. se o Plano Municipal de Educação está lá muito bem elaborado, muito bem estruturado, nós temos o dever agora de concretizá-lo. E essa é uma responsabilidade de todos, inclusive do Tribunal, evidentemente, ao examinar essa matéria. Bom, vamos passar essas próximas telas rapidamente, Alex. Pode passar aquela ali também, porque, de certo modo, eu já mencionei isso. Queria falar rapidamente agora sobre o Fundeb, esse grande fundo de financiamento da educação básica brasileira, uma pequena e boa revolução que o país fez nos anos 1990, 1996, com o Fundeb, na época, voltado ao ensino fundamental e depois com a nova emenda, incluindo toda a educação básica. Ele tem vigência até 2020, já há propostas de emenda à Constituição tramitando, as lideranças políticas, muitas delas estão mobilizadas, os órgãos de controle também acompanham, nós não temos a capacidade de interferir nesse processo do ponto de vista deliberativo, mas queremos opinar, queremos nos posicionar, porque sabemos da relevância do Fundeb. E sabemos da necessidade, o secretário certamente não vai ter dúvida de concordar comigo, de a União alocar mais recursos para o Fundeb. A União participa com muito pouco, seus 10% são muito escassos. O Estado do Acre, por exemplo, nem recebe complementação do Fundeb. Só nove Estados da Federação recebe, sendo que três deles ficam com 80, mais de 80% daquela massa da complementação. A União precisa cumprir com aquela sua função prevista lá no outro dispositivo de prestar ajuda, suporte, tornar esse processo mais equitativo. Então, a fala que eu poderia deixar aqui hoje para as lideranças que estão é que acompanhem com os seus parlamentares, com as suas lideranças políticas, as associações de prefeitos, e eu acho que há um outro desafio ainda, meus caros. não apenas aumentar a participação para que, por exemplo, mais Estados possam receber, mas que nós consigamos encontrar um mecanismo de ajudar, de alavancar os municípios pobres que estão dentro desses Estados. Embora o Acre tenha um número pequeno de municípios, mas certamente, sem conhecer a realidade local, há municípios com melhor economia, com menos desigualdade e outros muito mais carentes. Lá no nosso Estado, um número grande, então é mais fácil de identificar isso. Municípios na Grande Porto Alegre, que eu mencionava que era do meu exemplo, que é uma cidade dormitório, não vai conseguir cumprir a meta 1 do Plano Nacional de Educação se não houver um grande aporte de recursos para ajudar o município pobre. Então, esse Fundeb deveria adentrar cada município brasileiro com a sua necessidade, fazendo uma equação, talvez seja complexo fazer isso, não estou simplificando, mas em cada Estado nós temos necessidades a serem supridas, não só aqueles nove Estados da Federação que precisam de complementação do Fundeb. Para quem não sabe, a complementação decorre do seguinte, anualmente o MEC fica fixa a chamada cota aluno, creche tempo integral, creche meio turno, ensino fundamental, e aí há uma série de escalonamentos. Para cada um desses componentes, se estabelece um valor mínimo para o atendimento. e naqueles Estados em que esse valor fica aquém, a União, então, complementa. É um critério razoável, acho que é importante, foi importante, mas hoje ele se mostra absolutamente insuficiente. Também é importante fazer uma luta política, no bom sentido, pelo custo aluno-qualidade, que agora sofreu um revés recentemente, porque o Ministério, o Conselho Nacional de Educação recuou em relação ao parecer que havia aprovado, o parecer 8 de 2010, que previa como é que ia se definir o chamado custo aluno-qualidade. Está previsto. A sua raiz é na Constituição, de novo, mais detalhado no Plano Nacional de Educação, lá na Estratégia 20.6. O custo aluno-qualidade inicial não foi atendido, o custo aluno tende a não ser também. Qual era o objetivo disso? Definir quanto custa um aluno, com todos os insumos envolvidos, recursos humanos, material de custeio, equipamentos, conservação, tudo isso. Nós não temos esse referencial no Brasil e, com muito desalento, eu digo, talvez não venhamos a ter no curto prazo. Bom, a outra tabela é uma ilustração que eu fiz questão de trazer, eu acho que ela é muito significativa, meu caro presidente Cristóvão Messias. Por que eu acho isso? Porque, se de um lado, nós precisamos aportar mais recursos para a educação do ponto de vista macro, o fato é que, quando a gente mergulha em determinadas realidades, nós verificamos que há problemas sérios na gestão, na gestão da unidade escolar, da escola, de como, por exemplo, o administrador, o diretor, faz a gestão pedagógica, e, no caso, administrativa, dos recursos disponíveis, como os secretários o fazem, como os prefeitos o fazem, como os governantes, modo geral, o fazem. Esses três municípios que estão mencionados aí na tela são municípios do meu estado, do Rio Grande do Sul, então, fico tranquilo para não parecer, ah, ele trouxe uma observação que pode parecer crítica a um outro estado, não, trouxe o meu mesmo. Esses três municípios têm ali a tabela. O primeiro deles, Triunfo, é a sede do Polo Petroquímico do Estado do Rio Grande do Sul. Tem uma receita de ICMS extraordinária. Apenas para fazer um paralelo, ele tem uma população na faixa de 25 mil habitantes. Pelotas, que é um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, tem uma população próxima de 400 mil habitantes. O retorno da quarta parte de ICMS de Pelotas é menor que o do município de Triunfo. Aliás, esse é outro debate a ser feito na federação. Não vim aqui para falar sobre isso, nem tenho condições. Bom, então, tem uma receita extraordinária, muito grande. No ano de referência que está mencionado aí, 2018, ele investiu mais de 81 milhões na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse 81 milhões é maior que o orçamento da maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. A maior parte deles não tem um orçamento desse porte. Para atender 728 crianças de 4 e 5 anos e 1.483 de 0 a 3 anos. O município de Lajado, vou pular para Lajado, investiu 55 milhões na manutenção e desenvolvimento do ensino. Atende 1.693 crianças de 4 e 5 anos, mais que o dobro, e também mais que o dobro naquela de 0 a 3 anos. Certo? Ou seja, a população atendida é mais que o dobro, tanto para creche quanto para pré-escola. O município de Lajado já cumpriu a meta 1 na sua integralidade. Você deve estar vendo um percentual de 123%, mas esse conselheiro enlouqueceu, mais que 100% de atendimento. Isso aqui é fruto da captura que se faz do censo. Famílias que residem em uma cidade e têm os seus filhos trabalham em outra, então tem essa situação que acontece muito ali. É por isso que é uma população eventualmente flutuante. Então, o município que ainda não cumpriu a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que atende a metade da população da respectiva faixa etária e investiu 70 e tantos por cento mais que o outro. Então, se a equação fosse simples, mais dinheiro, mais resultado, os números não deveriam ser esses aqui. E essa é uma série histórica que a gente vem acompanhando há muito tempo e ela se repete. Então, o olhar para esse processo, que não seja simplista para dizer falta recurso e, portanto, as coisas não acontecem. Não, faltam muitas coisas. Falta recurso, mas falta investimento em gestão. A parte final da minha fala, eu não sei quanto tempo eu já falei, com certeza já estão cansados comigo, isso eu tenho convicção, mas eu vou encaminhar assim, não que eu vá terminar logo, logo, não, mas é para o último capítulo da minha fala, que é sobre o trabalho dos tribunais de contas. É que eu vim de longe, vim de longe, demorei para chegar aqui, então eu tenho que aproveitar bem o meu tempo, não é? Valorizar essa minha presença aqui no Estado do Acre, ainda que vocês não concordem. A pergunta é, e os tribunais de contas nesse cenário? Bom, nós vimos que há problemas, que há ações importantes, que há necessidade de mudança de rumo em alguns casos. O ministro Carlos Aires Brito tem uma frase que nós conhecemos bem, o ministro Carlos Brito é uma pessoa que conhece muito o Tribunal de Contas, respeita o Tribunal de Contas, inclusive foi procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E ele diz assim, os tribunais de contas não são governo, mas ajudam a impedir o desgoverno. Ou seja, cumprindo uma função de controle, mas também de orientação, de prevenção. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui, se não é uma ação de sensibilização, de orientação, de prevenção do TCE do Acre? É isso. É tentar, é construir um processo de melhoria a partir da atuação do órgão de controle. Bom, em relação ao tema da política pública da educação, nós temos procurado dar materialidade àqueles três grandes ex, não é, que estão na Constituição, a eficiência, a eficácia, a efetividade. Ou seja, não vamos olhar apenas, nós, do Tribunal de Contas, se a licitação para a compra da merenda escolar foi regular, se houve o processo licitatório regular, se as exigências da lei de licitações foram observadas, se a mercadoria foi entregue, portanto, a despesa regularmente liquidada, se o preço é compatível com o de mercado. Será que nós não temos que olhar se a qualidade dessa merenda é boa? Se os alunos estão sendo atendidos com uma merenda que tem os nutrientes mínimos necessários, esse é um olhar que o Tribunal de Contas pode e deve fazer, e estamos fazendo, cada qual dentro da sua peculiaridade, da sua realidade. Então, a eficiência, o famoso princípio previsto no artigo 37, capto da Constituição. Uma síntese muito, muito, muito grande é dizer fazer mais com menos. Eficácia, alcançar as metas previstas, por exemplo, no plano de educação, e a efetividade eu vou ter resultado. Ou seja, este investimento que eu fiz a comprar uma merenda escolar que foi pelo menor preço, que é de boa qualidade, que foi entregue aos alunos e fez com que, então, os alunos se mantivessem como um estímulo à sua matrícula, esse investimento obteve resultado, os meus alunos estão desempenhando melhor, estão apresentando efetivamente números que evidenciem. Isso é trabalho de verificação do Tribunal de Contas. É um trabalho mais difícil de fazer. é mais complexo, é preciso investigar mais, trabalhar com indicadores, exigem um esforço muito mais significativo. Mas nós estamos fazendo. Assim como está mencionado aí, sugiro que aqueles que têm interesse na matéria há uma resolução da nossa entidade nacional, a Atricom, a Resolução 3, 2015, que é a grande moldura, orientando os Tribunais de Contas a como fiscalizar a política pública da educação. Cada um com a sua autonomia, com a sua liberdade. uma rápida referência a um software que está disponível na internet, que é o TC Duca. Essa ferramenta eletrônica está hospedada no TCE de Minas Gerais. Se digitarem lá no Google TC Duca, vão encontrar esse software. Não sei se alguém aqui até já acessou, eu sugeriria que consultassem. Esse mecanismo de controle de algumas metas do Plano Nacional de Educação foi desenvolvido pelos Tribunais de Contas com o objetivo de monitorar aquelas metas que permitem esse tipo de monitoramento eletrônico. Não são todas, evidentemente. Nós começamos com a meta 1 e a meta 3, agora temos a meta 2 e brevemente, pelo menos eu espero, teremos a meta 5 e a meta 7. Nessa ferramenta, é possível verificar a situação de cada município brasileiro em relação a essas metas. Então, se quiserem olhar lá o seu município ou fazer um extrato da situação dos municípios do Acre, é possível, do Rio Grande do Sul, tudo isso é possível. Ele gera uma série de relatórios que são, inclusive, apresentados visualmente na tela do computador. Ele oferece faixas de monitoramento, então nós conseguimos verificar. Bom, eu quero saber qual é a situação da oferta de vagas no município de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, crianças de 0 a 3 anos. Ele vai me dar essa informação instantaneamente. Com que bases? As bases são os dados do censo escolar, no caso, ainda estamos lá com 2017, mas vai entrar em seguida o 2018, que é o último, cotejando com o número de crianças nessa faixa etária. Essa dificuldade existe para nós, eu já faço esclarecimento, porque o último censo do IBGE de 2010 foi atualizado só em 2012 pelo DataSus. Essa é a base que nós utilizamos. Então, em municípios pequenos que têm fluxos migratórios, a gente pode sofrer algum impacto, ou seja, a população era muito pequena, algumas famílias migraram e já o índice ficou afetado. Pode acontecer isso? Pode. Mas é o último dado que nós temos. Então, repetindo, ele faz o confronto dos dados do censo da educação com o censo do IBGE base 2012 DataSus. Permite uma série de correlações. Eu posso, por exemplo, saber quais os municípios do Acre que já cumpriram a meta 1 quanto à pré-escola. Essa informação é gerada instantaneamente. Permite fazer comparações, indicar situação de risco, ou seja, ele mostra uma curva de tendência e nós podemos saber, bom, do jeito que está crescendo, por exemplo, a oferta de vagas em creche, a projeção é que nós vamos demandar X anos para alcançá-la. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de acesso público, não exige senha, não exige absolutamente nada, cadastro. Tem uma outra tela ilustrando, volta para o anterior para a gente ler disso. Não exige cadastro. Os tribunais de contas já estão começando a utilizar para o seu trabalho, mas nós, quando pensamos nessa ferramenta, pensamos também na sociedade, no cidadão, para que ele possa verificar qual é a situação do meu município. Eu quero ter um pouco de ativismo nisso, às vezes faltam informações confiáveis. Essa é uma informação do tribunal de contas com base em dados oficiais. Nos municípios pequenos, onde às vezes acontece essa crítica, nós fizemos um levantamento ano passado no Rio Grande do Sul e um determinado município não gostou do relatório. O prefeito ligou, falou comigo, mas, conselheiro, não está certo, eu faço, eu não tenho esse número de crianças fora da escola. está todo mundo matriculado, não tem nenhuma criança fora. O município é muito pequenininho mesmo. Mas, pois é, prefeito, umas outras cidades estão mostrando, mas a cidade está desatualizada. Então, o senhor faz busca ativa? Aí que está a história da busca ativa. Eu faço, e eu tenho todos os relatórios. Então, o senhor me mande, por favor, que eu vou retificar essa informação. Não é? porque quando o município é pequeno, às vezes acontece esse tipo de situação. Eu sei que aqui no Acre também tem municípios com população baixa, e isso pode acontecer. Agora, eu recomendo que façam essa consulta, que examinem, permitem olhar um estado como um todo, um município, o Brasil. Olha, eu quero saber todos os municípios brasileiros que já cumpriram a meta em relação à pré-escola. Essa ferramenta vai oferecer. E nós pretendemos que ela sirva também. Estamos tendo algumas dificuldades operacionais na emissão dos alertas. Isso eu falo mais para os tribunais, porque nós fizemos esse trabalho na parceria do TCE do Rio Grande do Sul com Minas Gerais. Não contratamos nenhuma consultoria. Tudo está sendo feito no ambiente de parceria. Mas o objetivo é que ele possa emitir alertas a esses gestores para recomendar a doação de providências. Por exemplo, se o levantamento indicar que o número de anos necessário para cumprir a meta vai além de 2024 quanto à creche, o Tribunal de Contas poderá emitir um alerta para chamar a atenção e cobrar providências, inclusive, notificando o Conselho Tutelar, Conselho da Criança e do Adolescente, Ministério Público, outros atores que possam acompanhar nesse processo. Bom, o assunto que está aí eu já mencionei. Eu tinha razão, eu citei antes o artigo 11, inciso 5 da LDB, então estou confortado que a minha menção foi correta. Quando eu mencionei exatamente sobre essa vedação ao município e investir no ensino médio e na educação superior, antes que tenha cumprido com as suas obrigações em relação às duas primeiras etapas. Nós temos uma parceria sendo construída com o Fundo Nacional de Educação para que os tribunais de contas possam treinar os gestores municipais e os controles internos dos municípios em relação à aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Há muitos problemas no FNDE, muitos gestores públicos tiveram contas reprovadas ou poderão vir a tê-lo por problemas nas prestações de contas. O TCA do Acre provavelmente terá a possibilidade de oferecer essa capacitação. Por que eu digo provavelmente? Porque nós ainda estamos negociando com o Ministério da Educação, vamos fazer um projeto piloto lá no Rio Grande do Sul e a ideia é que todos os tribunais possam treinar os respectivos jurisdicionados de preferência em IAD, através das suas escolas de contas, o que facilita muito, agiliza o processo. Então, essa é uma iniciativa importante. E quero mencionar aqui, agora, mais rumando para a conclusão, um projeto que nós chamamos de Educação que faz a diferença. Ontem eu conversei com o presidente Cristóvão Messias e disse a ele, eu espero que o Tribunal de Contas do Acre seja um dos primeiros a aderir a esse projeto, no qual eu deposito muita confiança e vejo um novo horizonte para o trabalho dos órgãos de controle na sua relação com os jurisdicionados, sobretudo com os municípios. Nós estamos em vias de concretizar um projeto onde os tribunais de contas dos 26 estados e o do Distrito Federal vão identificar boas práticas no ensino fundamental nos municípios brasileiros. Nós tivemos que fazer um recorte no ensino fundamental por questões metodológicas e por capacidade de análise. Então, focamos no ensino fundamental, nas redes municipais de ensino. Em que vai consistir esse trabalho? É uma parceria do Instituto Rui Barbosa, que é a entidade que congrega os tribunais de contas brasileiros, e o Instituto Interdisciplinaridade e Evidências, o IED lá de São Paulo, que é ligado à Fundação Lehmann. A ideia é encontrar bons exemplos na educação pública brasileira. E eles existem. E existem também no Acre, como existem no meu Rio Grande, como existem no Ceará, no Piauí, no Amazonas. Existem em todas as unidades da federação. Nós queremos reconhecer e dar visibilidade para todo o país, porque esse trabalho vai ser editado e divulgado fisicamente e eletronicamente. Queremos identificar e documentar as práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico e administrativo. Nós vamos olhar para esses dois eixos e oferecer uma contribuição efetiva dos tribunais de contas para a melhoria da educação. Não apenas fiscalizando, mas apenas dizendo isto é bom, isto merece ser divulgado, merece ser copiado. E vamos fazer, então, um reconhecimento daquelas redes consideradas de excelência, aquelas que estão no caminho da excelência, ou seja, no percurso, e também os destaques regionais em cada unidade da federação. Há um plano de trabalho que aqui depois eu vou comentar quando falar com os auditores do tribunal, porque eles vão precisar nos ajudar nessa tarefa. E sobre o trabalho dos tribunais de contas, eu quero, assim, trazer um bom exemplo aqui do meu estado. Não pense que lá só tem coisas boas, tem muito problema lá também, tanto é que nós precisamos nos dedicar muito à educação infantil. Mas por quê? que eu trouxe esse exemplo. O trabalho de monitoramento específico da educação infantil no Rio Grande do Sul pelo TCE começou em 2008. Na época, eu vou colocar tudo em números atualizados para não ter problema de correção. Na época, os municípios gaúchos investiam em torno de 714 milhões, todos somados, investiram na educação infantil. no ano passado, investiram 2,2 bilhões de reais. Nós estamos falando de uma multiplicação por três, praticamente. Todos os números atualizados, não há questão inflacionária a ser considerada aqui. Nesse período, nós ocupávamos em número de percentual de oferta de vaga em creche e pré-escola o 19º lugar na Federação do Rio Grande do Sul. Acredito, era isso. No último levantamento, ficamos em quarto lugar, com chance de chegar ao segundo brevemente, se essa tendência se mantiver. Um estudo que eu vou comentar depois da conversa com os auditores, um estudo feito por uma auditora nossa em trabalho de mestrado na Universidade Federal, conseguiu demonstrar concretamente o impacto da atuação do Tribunal de Contas nesse processo. Portanto, quando o Tribunal de Contas do Estado do Acre convidá-los, instá-los, concitá-los a cumprir a meta 1 do Plano Nacional de Educação, tomem isso como uma parceria do Tribunal de Contas, como o desejo do órgão de controle de ajudar a construir um processo de transformação a partir dessa primeira etapa. Acreditem, isso é efetivo. Bom, essa resolução que está mencionada aí, eu também não vou me ocupar dela, se alguém tiver interesse, pode encontrar na internet o inteiro teor. Essa resolução 1093-2018, é a que orienta hoje como o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul fiscaliza o Plano Nacional de Educação e, sobretudo, além do Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual, os planos municipais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Concluindo essa fala sobre política pública, são aí apresentados aqueles considerados pela doutrina os três grandes pilares de qualquer política pública. Projeto adequado, capacidade de implementação, técnica operacional financeira e compromisso político e determinação. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, num projeto que envolveu todos os tribunais brasileiros, cuidou de mobilizar as instituições para levantar obras paralisadas em todo o Brasil. Fizemos um levantamento, todos os tribunais brasileiros fizeram, encaminharam a Tricom, que por sua vez reportou ao TCU, que levará o Conselho. Há muitas obras paralisadas no Brasil afora, inclusive obras da área da educação, do projeto para a infância, creches. Imaginem que aqui no Acre também exista essa situação. Vocês devem ter ouvido e se não ouviram, um dia vão ouvir. Tem uma brincadeira que diz que é inexorável. A casa que não tem cupim, um dia terá. Se vocês não ouviram, um dia vão ouvir falar que o Tribunal de Contas é o Tranca Rua, é o que determina a paralisação de obras, por isso que as obras não andam nesse país. É um percentual ínfimo das obras públicas brasileiras paradas decorem de decisão do Tribunal de Contas. Eu não conheço na intimidade a situação do Acre, mas afirmo sem dúvida que não é. É excepcional quando isso acontece, é quando o leite transbordou, derramou. Se não fizer, vai agir ele com omissão, com negligência. Na vida de regra, o Tribunal acompanha, determina a medida cautelar, orienta para corrigir rumos. Eu tenho uma experiência muito grande sobre isso lá em Porto Alegre com as obras da Copa em 2014. Nós começamos a acompanhar as obras da Copa na chamada matriz de responsabilidade em Porto Alegre antes de terminar a Copa da África do Sul. Nós fizemos um grande seminário, lá eu propus ao presidente da época, eu era vice, eu disse, presidente, nós não podemos permitir que a sociedade gaúcha chegue a triste informação um dia de que houve fraude, que houve corrupção nas obras da Copa e que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul de alguma maneira não se posicionou em relação a isso. Então, fizemos um longo trabalho de acompanhamento que continua até hoje, porque tem obras que não terminaram até hoje da Copa. Já veio a Copa da Rússia, vai chegar a Copa do Qatar, não sei se vão terminar. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós conseguimos acompanhar, ajudar muito a administração, determinar a resolução de problemas. E o que eu quero dizer aqui? Projeto adequado. A grande parte dos problemas das obras paralisadas nesse país de corte de projetos mal elaborados, tecnicamente insustentáveis por vezes. Esse caso dessas chamadas escolas de plástico, projetos não homologados, novidades construtivas que não são homologadas, não tem estudos técnicos, científicos a respeito. falta de fiscalização da execução das obras, falta de recursos, começa a ser obra sem recursos suficientes. Então é por isso que as coisas às vezes andam dessa forma. Então, esses três eixos valem a pena para qualquer processo de planejamento em política pública. Projeto, capacidade de implementação, repito, técnica, operacional, financeira e compromisso político, evidentemente. Bom, essa frase que está aí também não é minha, está entre aspas, porque eu gosto muito delas. Só vamos cometer erros originais. Naquilo que já foi feito e bem feito, nós não temos mais o direito de errar, nós temos que copiar. Alguém já copiou, testou, validou? Vou seguir esse exemplo. Por isso essa frase é tão bonita. Só vamos cometer erros originais naquilo que ninguém ainda testou. Por isso que eu quis trazer aqui esses exemplos, deliberadamente também trouxe de outro estado, de outros estados, porque não conhecendo muito a realidade local, poderia parecer que eu queria enaltecer um município em detrimento de outro e eu não teria nenhum motivo para isso, claro. Mas vocês devem ter ouvido falar aqui, por exemplo, nessa escola lá do município de Cocal dos Alves, no Piauí, a escola Agostinho Brandão. de 2010 a 2017, seus alunos conquistaram 21 medalhas de ouro e 32 de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa é uma escola pública do interior do Piauí. Eu ainda quero conhecer essa escola, mas eu já conheci a coordenadora pedagógica que foi lá em Porto Alegre e fez uma palestra para o nosso pessoal. Uma escola pública como qualquer outra da rede pública do estado do Piauí ou do estado do Acre ou do estado do Rio Grande do Sul. Os professores remunerados pelo mesmo plano de carreira recebem lá mensalmente aquele mesmo aporte financeiro, um valor muito pequenininho, igual às demais escolas, de acordo com a legislação local. E ela consegue um desempenho extraordinário. Alunos que são aprovados em universidades muito concorridas, em competições, no caso de matemática e outras, professores mobilizados, energizados. O que é que acontece em Cocal dos Alves e Diferentes? A professora me narrou algumas experiências, não é o caso, e eu não teria, talvez, a fidedignidade na reprodução, mas falei algumas coisas básicas, em comprometimento dos professores, da direção da escola, da comunidade, mobilização, desafio, desafio, metas. Se Cocal dos Alves fez, nós também podemos, nós também podemos. Lá em Alagoas, tem outro exemplo, muito citado, já foi matéria jornalística, se não me engano, até do G1, escola da zona rural de Alagoas supera a pobreza e tem maior ideia do país. O que é isso aqui? É claro que só o número do IDEB não me sensibiliza tanto. A gente precisa ver se isso é continuável, se isso é efetivo, se não é espasmódico. Assim, olha, nós vamos buscar esse resultado para nós medalhar a escola e depois naufraga. Isso não funciona assim, não pode ser assim, precisa ser compromisso, precisa ser política, administrativa e pedagógica da rede da escola. Mas há bons exemplos a serem copiados que podem ser inspirados na singeleza dessa pequena imagem. Esse cartunista, eu gosto muito dele. Diz muita coisa. Nós não vamos mudar, transformar as coisas, mas se nós nos mobilizarmos, a gente começa a fazer essa roda se movimentar, assim, com energia, com vigor, com entusiasmo. Eu queria contar para vocês, rapidamente, sobre uma parceria que nós fizemos dias atrás lá em Porto Alegre, quando o Grêmio jogou na estreia do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é um importante clube de futebol do Estado do Rio Grande do Sul, sabem disso, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo. Há um outro clube importante lá também, mas eu falo particularmente do Grêmio. Está provada a minha isenção, aqui, a minha imparcialidade. Por que eu falo do Grêmio, no caso, com essa brincadeira? Dia 28 de abril foi o Dia Mundial da Educação. E eu, uns dias antes, tive um insight assim, mas nós temos que aproveitar, a estreia do Grêmio na Arena, aquele estádio grande, provavelmente vai lotar, jogo às 11 da manhã, fazer uma mobilização. Fui ao Grêmio, presidente do Grêmio, que é filho de um ex-presidente do TCE, Romildo Bolzano Júnior, o pai dele foi conselheiro. Por sinal, o pai dele me deu posse quando eu ingressei como auditor de controle externo no TCE, já é falecido. Aí montamos uma ação muito rápida com o marketing do Grêmio e do tribunal, da assessoria de comunicação. Esse panfleto foi distribuído, pode passar a próxima, foi distribuído lá na Arena, tem até umas imagens do pessoal entregando, confeccionando. Os telões da Arena publicaram imagens e dois vídeos que nós conseguimos gravar com o atleta do Grêmio na rapidez, e foi uma, ecoou em todas as grandes emissoras de rádio que cobrem futebol, foi uma ação muito importante e nós conseguimos, sem investimento praticamente nenhum, o Instituto Rui Barbosa gastou R$ 1.500,00 com essa campanha, ou seja, nada. Para nós colocarmos esse assunto, eu fui nas cabines de rádio, inclusive considerando entrevista depois fora do ar, um deles me disse, quando eu falei, por exemplo, do analfabetismo e do número de crianças e adolescentes fora da escola, jornalista antigo, respeitado, ele disse, meu conselheiro, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Então, estou dizendo isso por quê? Tem muitas coisas simples que podem alcançar muito resultado. Vamos passar ao próximo, que deve ter aquela animação, eu acho, do projeto. Vamos ver se passa. É, isso aqui rodou lá nos telões da arena durante o intervalo do jogo, no início da partida, enquanto os preparativos aconteciam, lá tinha toda uma sonoridade e acabou que ficou sensão aqui, mas não é culpa do Alex, não. Veio para cá sem o áudio essas imagens, as outras vão ter. Ali, olha. E depois nós conseguimos, então, que o capitão do Grêmio, que é o Maico e o Viseu, gravassem os vídeos rápidos que nós colocamos, estão na internet, e vou mostrar para vocês, não se preocupe, que são vídeos de poucos segundos. A educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Faça sua parte e ajude os tribunais de contas a fiscalizar a educação no seu município. Vamos entrar em campo em defesa do direito de crianças e jovens brasileiros ao ensino de qualidade. O Grêmio apoia os tribunais de contas nessa iniciativa. Tamo junto. Foi com essa imagem que eu comecei antes a minha fala e agora para livro de todos estou terminando, porque eu quis usar aquela imagem como uma espécie, assim, de rememorar dos meus primeiros anos e, enfim, daquela experiência de vida, mas porque eu também queria lembrar de duas passagens bíblicas das quais gosto muito. Independentemente de credo, eu vejo na Bíblia, assim, tanta sabedoria, tanto ensinamento, que às vezes até me ocupo a retomar leituras que eu fiz muito quando na infância e adolescência, porque lá era obrigatório, porque a senhora, minha mãe, exatamente me compelia a isso. E uma é a parábola exatamente que fala da lamparina, né? dizendo que ninguém coloca uma lamparina, se não me engano, a Bíblia diz debaixo da cama. A lamparina, a luz, o lampião, o candeeiro, como a gente diz lá no meu Rio Grande, a gente coloca no lugar mais alto normalmente para que aquela luz possa irradiar e possa iluminar o ambiente. E nós podemos ser essas lamparinas. Nós, cada um de nós na nossa esfera de possibilidade. Lembrando daquela figura, daquela imagem, nós não vamos mudar o mundo sozinhos, mas tendo a consciência da possibilidade da mudança e fazendo ações concretas, nós podemos nos transformar, lembrando de uma outra passagem bíblica, no sal da terra e na luz do mundo. E para concluir mesmo, e ainda lembrando da passagem bíblica, há uma outra que eu acho que é das mais belas ilustrações que tem naqueles livros. Que é aquela onde Jesus narra a história, se não me engano, é do Evangelho de São Mateus, que diz o seguinte, eu estou citando a Bíblia, não pense que eu sou assim tão religioso, não é porque eu gosto dos ensinamentos que estão ali. Que um determinado Senhor, tendo que deixar, a sua propriedade para cuidar de negócios num lugar distante, chamou os seus servos, eu acho que essa é a expressão bíblica, mas hoje na linguagem moderna, politicamente correta, a gente diria os seus colaboradores, chamou os seus colaboradores e deu então uma determinada porção do seu dinheiro, do seu patrimônio, das suas moedas a eles. Então, a um entregou dois talentos, ou seja, dois fardos, a outro entregou três, a outro entregou cinco, os números aqui não importam, é só a ilustração. E passado um longo período de tempo, ele voltou e pediu contas, então, do que havia sido feito com aqueles talentos que foram entregues outrora. E um deles disse, olha, o senhor me entregou três talentos e eu os investi, apliquei, frutifiquei, e agora eu tenho aqui cinco talentos a devolver, então o senhor o elogiou, o enalteceu, a sua dinâmica, o seu entusiasmo, o seu comprometimento, e assim, aquele que recebeu cinco também fez frutificar, entregou um valor, um montante maior, e o outro disse, senhor, eu fui muito cuidadoso com o seu dinheiro, e eu guardei rigorosamente bem, e agora estou aqui a devolvê-lo intacto, exemplo da minha lealdade, da minha fidelidade. Eu associo muito a essa parábola dos talentos as possibilidades que a vida e que as instituições nos propiciam. Nós temos inteligência, nós integramos instituições democráticas e republicanas, temos responsabilidades administrativas, pedagógicas, controladoras, e junto com essas responsabilidades, com essas competências, a necessidade de fazer frutificar isso, não nos limitando, e é isso que eu queria dizer, a sermos burocratas que vão receber um determinado encargo, cumpri-lo na exata e exclusiva moldura da forma legal, como se isso fosse suficiente. Isto não é suficiente. eu só venho ao Acre, só vim ao Acre, só vou ao Alagoas daqui aos dias, cruzando esse Brasil distante, com todas essas dificuldades, porque eu acho que não dá para guardar o talento no sentido da possibilidade que nós temos de agir, achando que isso é suficiente. De eu ministrar a minha aula e entender que isso esgota a minha atribuição. de eu, conselheiro, ir para uma sessão do Tribunal de Contas, examinar os processos, proferir um acórdão e dizer, prestei a jurisdição de contas, fiz jus à minha remuneração, agora a cada um que siga o seu caminho. Eu, respeitosamente, não penso assim. Eu não concordo com isso. A sociedade nos delegou os talentos, no nosso caso, que são as parcelas de poder, via concurso público, via investidura por mandato, via escolha no caso dos nossos, dos conselheiros, pelo modelo previsto na Lei Maior, para que nós façamos mais do que guardar os talentos, para que nós potencializemos toda essa capacidade, multipliquemos as energias e façamos exatamente aquilo, como dizem alguns, que precisa ser feito. Ou seja, transformar a prioridade legal e constitucional da educação numa realidade para todos os brasileiros. E para os brasileiros e para as brasileiras, repito e concluindo, o que mais precisam são os pobres que estão fora das escolas, são os pobres que frequentam as piores escolas, aquelas com mais elevado nível de violência via de regra. São eles que precisam do olhar da política pública. Aliás, eu tenho dito que se todos os agentes públicos que têm responsabilidade administrativa, controladora, legiferante, fossem obrigados a matricular os seus filhos e netos em estabelecimentos oficiais de educação, talvez a educação pública desse Brasil fosse melhor. Como não é assim, não precisa ser assim, que nós transformemos exatamente essa realidade pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, porque eu acredito realmente que fazer educação é um compromisso profissional, nós temos relações profissionais com a administração pública, isso não é do ponto de vista da atuação um sacerdócio no sentido religioso da palavra, mas é uma missão. E missão só se desempenha com condições técnicas, condições operacionais, materiais, mas só se desempenha, se desencumbe uma missão com paixão, com amor, com entusiasmo, e é esse amor que eu espero que nós todos possamos compartilhar em prol da educação brasileira. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto